E chegou a hora das Fabiulas. O que será que essas duas aprontaram essa semana, hein? Muito simples. A missão que o chefão passou foi Entrem no desafio do lixo. É isso mesmo. O novo desafio que ganhou o mundo via internet. Anteriormente em as Fabiulas. Rabo de Arraia e Venenosa Tiveram que suar a camisa. As duas receberam a missão de ser pedreiras por um dia. Foram atrás de emprego e encontraram a Lia. A pedreira mais famosa do Brasil. E cá entre nós, a mais maluca também, né? Vai baixar a cama. Vai dar terremoto. Dá pra acreditar que ela aceitou as nossas meninas Para um dia de trabalho duro? E conseguiram cumprir a missão. Mas, nada como um dia após o outro. Alô? Oi, chefão. Alô, alô? Alô, Fabiulas? Tudo bem? Diga, meu querido. Tava tão bonito essa semana, hein? É, vocês devem estar se achando que são pedreiras formidáveis, né? A tarefa dessa semana vai ser muito mais dura. Vocês têm que ir para um lugar aberto. Pode ser praça, campo, jardim. Tem que escolher um lugar muito sujo, poluído, cheio de porcaria. Um morro. É. Não dá. Não dá. É que eu tenho alergia. E cada uma vai para um canto. Como assim? Uma vai para um lado, a outra vai para o outro, é. Eu recomendo que vocês comecem o trabalho de vocês com a busca na internet por desafio do lixo. Adiós, muchachas. Olha, Fafá, o desafio do lixo é um desses desafios aí da internet que bombam no mundo todo. Ô, língua. Ah, tu sabe como é conhecido esse desafio fora do Brasil? Como? É, trash tag challenge. O que é, Rabo? Trash tag challenge. Eu acho que é assim. Ah, entendi isso. Fala bem inglês, né? Ei, deixa eu te falar. Que chique, né? Eu sou quase uma americana. Ah, Fafá, eu tô vendo. Trash tag challenge. A gente vai fazer um desafio internacional? É isso? É, é meu amor. O povo já publicou um monte de foto nas redes sociais, Rabo. São várias imagens de lugares que precisavam de uma bela faxina. Todo mundo contribuindo com o meio ambiente. Amei! Olha, como eu já sei que é capaz de vocês fazerem tudo errado, conversei com os rapazes que vão ajudar. Esses caras são muito importantes para toda a população e merecem o nosso respeito. É, são eles aí? Olha eles! Muito bem, tudo bom? A gente precisa ir no local onde tá sujo e limpar esse local. Isso é legal por quê? Conscientização. Porque se todo mundo der uma de Fabiola, que nem a gente, né? E cumprir essa missão de vida, aí vai ser legal. É verdade, não jogar lixo na rua, separar o lixo orgânico do outro. Não é verdade? Isso, e aí diminui também o trabalho deles. É verdade. Explica direitinho pra gente o que é reciclável e o que não é reciclável. O que é orgânico e o que não é orgânico. Então, o orgânico é resto de comida, papel higiênico e o reciclável é garrafa PET, alumínio, que é o metal, latinha, papelão, caixa de leite, sacolinhas de plástico. Sacolinhas. E o que a gente tem que usar pra recolher o lixo na rua? Tem que levar o GPI, né? Que é o boné, a luva. Agora, me fala uma coisa, quem tem a unha de gavião assim que meia dela? Não dá? Isso aqui é unha de gavião? É, unha de quem? De princesa. Eee! Ô língua, o chefão tá ocupado, mas me mandou dar um recadinho. Sabe quem vai escolher a vitoriosa? Os coletores que nos deram as dicas. É eles aí. Nada mais justo, né? Pega aí o teu automóvel que eu quero uma carona, já que tá por um chão. Vem, vai, vem. Tchau, gente. Bora, gente. Uhul! Então, bora caprichar nessa missão que tem tudo pra ser um sucesso. Agora é cada uma pra um lado. Ô língua, eu já escolhi o meu destino. Praia Grande, litoral de São Paulo. Tô prontinha aqui pra limpar. Pra limpar a cidade, porque eu quero tirar 10 no desafio dessa semana. Tá bom, chefão? Tá bom, língua? Fui! Daqui a pouquinho a gente vai tirando lá. Enquanto isso, a gente descansa, né? Aê, motor, pode acelerar. Eita! Gente do céu! Opa! Lixômetro apitou forte. Nossa, tem muito lixo aqui. Lixo pra cá. Bom, vamos lá, porque eu vim preparada. Vamos limpar isso já. Ah, não posso esquecer de tirar a foto do desafio antes da limpeza. Vou fazer várias poses. Depois eu escolho. Mulher é assim mesmo, né, gente? Precisa de várias opções. Ah, não esqueça as luvinhas e os sacos plásticos. 10 mil a zero pro saco. Gente, vamos fazer um curso de coleta seletiva? Plástico em um lugar, papel em outro. Cansa, viu? Vamos lá. Ô, editor, você coloca esse efeito aí de acelerar a imagem. É, esse mesmo. Aí parece o quê? Que eu tô limpando tudo rapidinho? Não, acelerado assim, vou pensar que eu não fiz foi nada. Ralei pra caramba. Tô comendo até cabelo. Ô, Rabo, vim pra dar mais piada e vou colocar uma música pra te animar, tá? Ei, garota, tá se achando, né? Aliás, vamos dar uma olhada na sabidona aí, língua, como anda a sua faxina. Rabo, quando você tá aí na praia, ó, eu tô aqui, ó. Achei uma praça super suja aqui em São Paulo. Já tô com as minhas luvinhas. Olha, eu vim de vassoura, viu? Uhul! Não se esqueça de fazer a foto do antes e depois, venenosa. Sorria, minha filha. Diga X. Ai, Paulo Henrique, eu saí bonita. Trabalha, anda. Ah, é, mas naquela parte das moscas ali eu não vou, não. E como nossos especialistas ensinaram, tem que separar lixo reciclável do lixo orgânico. Papel é reciclável, saquinho de lixo é reciclável. Rabo, uma sandália pra você. Olha que bonita a sua cara. Garota, eu só sei que nessa velocidade aí, você vai terminar no outro domingo. Tá bom já, né? Ah, eu cansei já. Tive uma ideia. Ô, vocês poderiam me ajudar, por favor, né? Não tô tentando recolher aquele lixo todo ali. Vamos, bora. Bora, todo mundo, vem. Eu seguro aqui, ó. Eu seguro aí, vocês recolhem o lixo pra mim. Olha, você é muito cara de pau, viu, língua? Tá louco? Ai, vocês são lindos. Maravilhosos. Me dei bem. Você é muito esperta. É isso. Mas tudo bem, eu não falei que não poderia ter ajuda. Só sei que enquanto isso, a rabo de arraia tá dando duro. Parou até pra fazer uma boquinha. Servidos. Vamos te falar uma coisa, essa missão... É uma missão de conscientização. Porque eu já tô é pensando, lá em casa a gente tá fazendo isso direito com os lixos? Chegando no finalzinho. Pronto, finalizei. Agora, peraí. Vamos tirar nossa foto final pra mostrar que eu cumpri minha missão. Olha a praia, linda. Merece esse lixo? Não, né? Se cada um fizer a sua parte, com certeza o resultado será 100%. Agora tu, língua. Eu quero ver se tu vai conseguir, hein? Bom, rabo, eu vou conseguir sim, tá? Cumpri nossa missão. Vou, vou conseguir. Vou conseguir desistir. Porque, olha, eu não vou chegar nessas moscas aqui. Elas são muito esquisitas. Olha essas moscas. Ai. Mas acredita que também começou a chover? Sou a que menos tem culpa. Chefão, essa moça é uma atriz, viu? Isso sim. Vamos logo ver quem ganhou essa parada? Eu acho que nem precisa de votação, mas... Chegamos! Ai, eu tô nervosa, gente. Chegamos com o resultado. Agora vocês que ganham esse dia. Voto justo. Voto tem que ser justo. Entendeu? Quem se empenhou mais, né? E quem cumpriu a missão, né, Marquinho? Tão bonitinho e delicioso. Ah, rabo, ah, rabo, gente. Olha, olha, ah, rabo puxando o saco deles pra ganhar. Vou mandar beijo pra mãe, pra vó, pra tia de todo mundo. E pra cada um de vocês, não. Bora mostrar os resultados pra eles, língua? Acabar logo com essa sua papagaiada? Tchanan. Uhul! Muito bem, tá? Gostaram? Sério? Ah, então tá. Agora eu vou ser língua. Gente. De coração cartilho. Vocês estão com pena de mim? Amanhã eu mando beijo pra todo mundo na hora da Venenosa, hein? Então, que comece a votação, rabo ou língua? Não sei, deu 10. Rabo? Vai escolher quem? A rabo. Rabo. A rabo. Ai, gente, que injustiça, viu? Vou ficar com a língua. Olha, jogou a decoraçãozinho pra mim. É, vou botar em você. Quem vem? Fabiulas, pra mim, a voz do povo é a voz de Deus. Rabo de arraia, dê um bairro em você, venenosa. Quer enganar quem, minha filha? Me dei bem. Parabéns pra Gadelha, que honrou esse quadro. Posso falar? Nós ganhamos, nós somos uma só. É dupla. De novo, vai. Ah, esqueceu. Qual é o prêmio? Uma missão ainda mais pesada na semana que vem. Aqui, ninguém descansa. E não se esqueça, se você tem uma missão pras Fabiulas, basta acessar o r7.com barra Domingo Espetacular. Eu e você podemos fazer uma bela dupla implacável, contra a venenosa e a rabo de arraia. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.